Música Professor Sérgio, eu sou o Felipe. Muito prazer. Dá licença. Música Que diferencia o teu instrumento dos demais? Eu tenho as qualidades que eu busco e que em muitos casos é uma qualidade bem diferente do que muita gente busca. Qual parte do instrumento? Isso é o braço. É o braço do instrumento? É o braço onde essa escala depois vai ser cortada. Isso aqui ainda está em bruto. Esse aqui já está em um estado intermediário. Um instrumento de fábrica, ele é feito, digamos, seguindo certos padrões repetidos. Falta alguém pensando por trás daquilo. Música Graças a Deus a gente tem acesso hoje às coisas que estão no YouTube, etc. Está tudo no YouTube. Está tudo no YouTube, exatamente. Mas você costuma ver no próprio YouTube assim, vou lá me remeter àquela época e ver eu tocando. Quando apareceu o vício, a minha reação foi que podia ter sido melhor que isso. Não é o erro, é em que nível você erra, né? Porque pode ser aquele erro que talvez você perceba e talvez um outro grande músculo não perceba. Às vezes não é erro, é um pequeno esbarrão. Quando a gente tem concentração e consciência, as coisas pequenas vão aumentando de tamanho. Então uma coisa pode não ter quase defeitos, mas aquele negocinho ali parece que estraga. Você cansou dessa vida de concertista, né? De ficar estudando. Não, estudar eu gostava. O problema era viajar, dar entrevistas. Não, estudar eu gostava.